Seu Ancapso, e nós vamos falar agora da tragédia argentina. A Argentina lançou recentemente uma nota de 2 mil pesos, justamente porque a inflação continua subindo lá. Lembra? Não é que nota maior causa inflação, é que ela é um indicador de que a inflação está chegando. Você está precisando de notas cada vez maiores, né? E isso daí é só o iniciozinho que mostra a imagem da tragédia brasileira. Porque dá pra ver já no governo Lula as sementinhas desse problema que a Argentina está tendo lá. Essa notícia foi sugerida por Você se Considera Careca Peter, Criatividade Zero e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Não preciso falar pra ninguém que a situação na Argentina está muito ruim. A inflação lá já está na casa acima dos 100% ao ano. E o grande problema de inflação nesse nível é que quando chega nesse nível, ela aumentar de tamanho e começa a acontecer naturalmente. É difícil você sequer manter a inflação em um determinado patamar. Por isso que se fala que o ideal da inflação é 2%, 3%, que você consegue jogar lá pra baixo de novo. Mas em 100% ao ano é realmente complicado. Então eles acabam tendo que fazer pelo menos remédios, como lançar notas novas de 2 mil pesos. Isso aqui equivale mais ou menos a 20 reais agora. Mas assim, muita gente tem essa ideia de que ah, não lançar nota grande causa inflação. Não é que causa inflação. O que é um indicador de que a inflação já existe. Porque as pessoas, no final das contas, lá na Argentina já é difícil o pessoal usar a nota. Para pra pensar. A nota maior que eles têm lá é a nota de mil pesos antes dessa. Então mil pesos é 10 reais mais ou menos. Imagina, só ter nota de 10 reais. Como é que você compra um negócio com notas de 10 reais? Coisas baratinhas tudo bem, mas qualquer coisa um pouco mais cara é impossível. Então você acaba precisando de notas mais altas. Mesmo com nota de 20 já é complicado. O que acaba acontecendo lá é que todo mundo tem que pagar tudo no cartão. Você usar dinheiro vivo meio que fica impossível nisso daí. Mas esse, é lógico, é o menor dos problemas. O grande problema de você ter uma inflação, principalmente nesse nível, é que as coisas começam a subir de preço o tempo todo. Você receber o seu salário hoje, se você for no supermercado e fizer compra hoje, tudo bem. Se você deixar fazer compra amanhã, amanhã as coisas já estão mais caras. Você já não consegue comprar tantas coisas assim quanto você compraria hoje. Ou seja, o planejamento da sua vida fica extremamente complexo. Tudo é indexado, tudo sobe de preço o tempo todo. Enfim, e esse é um destino que não é possível de se descartar para o Brasil. A inflação está disparando, está aumentando a inflação, a ponto de que também eles estão vendo o seguinte, o metal que tem nas moedas, as moedinhas lá valem tão pouco, que o metal que tem nas moedas começa a valer mais do que o valor da moeda. Então o pessoal começa a pegar as moedas de peso lá, e eles separam os metais, está vendo? Para poder depois derreter tudo e vender o peso do metal. É mais jogo vender o peso do metal do que o valor da moeda propriamente dito. O que, lógico, não preciso dizer para vocês, que é uma inconsistência completa. Não é assim que deveria funcionar a coisa. A inflação disparou em abril, subiu bem mais agora, subiu 18% em abril, e em maio vai ganhar mais 4% em cima disso, o que indica uma escalada de preços. É o que eu estou falando aqui. Parece que a inflação esse ano vai ficar em 126%. Repara, no ano passado ficou 100%. A desse ano, 126%. Esse é o grande problema. A inflação, quando ela começa a ficar no nível muito alto por muito tempo, ela começa a se retroalimentar. Foi o que aconteceu aqui no Brasil, né? A gente chegou a ter inflação de 80% ao mês. Toda semana tinha um valor novo da passagem de ônibus. Eles anunciavam no sábado, para valer na segunda-feira, a passagem de ônibus nova, tudo subia o tempo todo. Aí fica impossível você fazer um planejamento qualquer. O seu salário não necessariamente sobe, você sabe, né? As coisas sobem. O seu salário, só se você tiver um acordo para fazer a correção salarial também. Enfim, a situação bastante complicada lá na Argentina. E aí, como não poderia deixar de ser, a Cristina Kirchner já está defendendo o calote da chamada dívida impagável da Argentina com a FMI. E qual que é o problema disso? A Argentina, recentemente, pegou um empréstimo com a FMI e agora disse que não vai pagar esse empréstimo. E o que vai acontecer com isso? Pode não pagar? Pode, pode não pagar. Ao contrário de um agiota padrão, a FMI não vai mandar um capanga ir lá quebrar a perna da Argentina. Só vai falar para a Argentina, olha, não empresto mais. E aí, olha só, a Argentina se safou porque conseguiu pegar esse empréstimo com a FMI. e agora não vai conseguir mais porque vai dar calote no FMI. E tem gente aqui no Brasil achando razoável emprestar dinheiro para a Argentina. Ah, não, a Argentina tem um bom negócio lá de um gasoduto, um oleoduto de vaca morta, não sei o que lá. Vamos emprestar o dinheiro para eles lá que vai dar bom sim, vai funcionar sim. Lógico que não, né? É lógico que esse pessoal vai dar calote. Eles não estão conseguindo pagar nem o FMI. E detalhe, esse último empréstimo do FMI eles não receberam ele todo ainda porque como é padrão nesse tipo de empréstimo ele é liberado de tempos em tempos, né? Então, ou seja, eles vão dar calote no FMI e vão deixar de receber o resto. É uma insanidade completa, né? E qual que é a origem do problema argentino? Eu já expliquei aqui algumas vezes. A origem do problema argentino é justamente o fato do Estado gastar muito dinheiro. Eles têm um governo populista que gosta de governo inchado, de dar muito dinheiro, muita assistência e com isso eles não conseguem arrecadar o suficiente precisam imprimir dinheiro. Quando a gente fala em imprimir dinheiro não é imprimir dinheiro físico, não é papel moeda. Hoje em dia quase ninguém usa papel moeda mais, né? É imprimir dinheiro no sentido virtual. É o governo ir lá no computador do banco e dizer, ó, tem mais não sei quantos milhões de pesos aí. Aí ele consegue pagar os funcionários públicos todos beleza, lindo de morrer só que isso acontece, isso acaba levando à inflação. Esse é que é o problema. Quando você imprime dinheiro as coisas passam a valer um pouco mais do que elas valiam antes, né? Porque o dinheiro em si ele não tem um valor por ele próprio. Ele vale naquelas coisas como uma referência às coisas que você pode comprar na sua sociedade, na sua economia. Se as coisas continuam sendo as mesmas coisas produzidas, os mesmos produtos e os mesmos serviços disponíveis mas você imprime mais dinheiro automaticamente isso se ajusta. O dinheiro passa a valer menos e as coisas passam a valer mais. É a inflação, né? Enfim, como se não bastasse o buraco que eles estão lá, a única solução óbvia eles não pensam que é o quê? Diminuir o tamanho do Estado. Tem que demitir funcionário público, tem que fechar, privatizar estatal, tem que diminuir o tamanho do Estado. Esse é o caminho, é o único caminho possível. Foi o caminho que o Brasil fez na década de 90, diga-se de passagem, né? Aumentou os impostos de todo mundo e o governo diminuiu de tamanho. Vendeu as telefônicas, vendeu um monte de estatal por aí. Devia ter vendido tudo, né? Mas já foi alguma coisa naquela época, né? A Argentina nunca fez isso. A Argentina sempre teve esse condão mais socialista de ter empresa estatal e coisa e tal. A Aerolíneas Argentinas, lá até hoje é uma empresa estatal muito grande, dá muito prejuízo. Enfim, esse é o problema do governo de lá. É gastar demais e não conseguir arrecadar o suficiente. E por que isso é um problema, né? O pessoal já está começando a fazer a ligação que Lula está querendo evitar exatamente essa comparação do Brasil com a Argentina. Por quê? O que você tem ouvido falar sobre o Lula aqui no Brasil? Que ele quer gastar mais. Ele não quer teto de gasto, ele quer gastar mais, quer torrar dinheiro e coisa e tal. E aquele negócio, ah, vai aumentar a arrecadação, vai cobrar mais imposto. Isso em tese, se ele conseguir aumentar a arrecadação e gastar mais, não tem problema. A questão é que aumentar a arrecadação, a sociedade brasileira não tem essa capacidade toda de gerar dinheiro, não. Nós estamos numa recessão, né? As coisas não estão indo bem. A gente vê isso aí, um monte de loja fechando, um monte de empresa fechando. Aumentar imposto nessa situação, você piora a situação de todo mundo. Então, a gente está se caminhando exatamente para o mesmo problema da Argentina. Um governo grande demais que imprime dinheiro e aí isso vai começar a gerar inflação, né? E aqui, lá na Argentina, isso é outra coisa que é muito importante deixar claro. A inflação é algo que é muito pior para quem é pobre do que para quem é rico. Para quem é rico é relativamente tranquilo. Não é tranquilo não, também é dado de cabeça. Também perde dinheiro. Mas o rico, ele aplica, ele compra dólar, ele compra bitcoin, ele dá seu jeito, ele se protege da inflação. O pobre é que não tem jeito, porque o pobre, cara, o dinheiro dele é contado, ele precisa comer, precisa comprar almoço, janta, precisa botar comida na mesa dos filhos. Então, ele tem que lidar com dinheiro mesmo, não tem alternativa. E aí, ele acaba sendo quem mais sofre. O imposto inflacionário é o pior imposto que tem no mundo e é justamente nesse sentido que a gente está caminhando. A pobreza na Argentina já está afetando mais de metade das crianças argentinas. É impressionante, porque a Argentina é um país rico. Se você olhar, se você for lá para Buenos Aires, você vai ver que é uma cidade linda, muito arrumada, muito tudo funcionando. Até que muita gente fala assim, tá vendo aqui? Os brasileiros falam que a Argentina está uma tragédia, coisa e tal, mas olha só, a cidade funcionando, bonita. E de fato, por quê? Porque a Argentina começou num patamar muito melhor do que o Brasil. A Argentina já foi considerada um país riquíssimo. O pessoal na Europa considerava a Argentina rico, porque realmente já foi. Só que a Argentina está nessa curva de descendente aqui, de espirocação completa, e o pior, o Brasil está indo também. A inflação no Brasil já é a quinta maior taxa do G20 em 2023. A maior é da Argentina, 31%. A nossa está aqui. A inflação acumulada de janeiro a abril foi de 2,7%. Esse é o quinto maior percentual entre os países do G20, com exceção da Austrália, que tem dados trimestrais. É 31% da Argentina, Turquia 15%, Alemanha 3%, França 2,8%, e a gente com 2,7%. E isso é ruim, porque, na verdade, por enquanto, o Lula está se beneficiando do fato de que o Bolsonaro, ano passado, cortou os impostos dos combustíveis. Então, a gente teve deflação três meses seguidos. Quando a gente passar esses meses agora com o Lula, esse efeito da deflação vai cair. A inflação aqui no Brasil vai subir bastante mesmo depois que passaram desses meses lá, que foi agosto, setembro e outubro, se não me engano, foram os meses que teve deflação. E aí tem outra coisa que é importante notar aqui. Por que esses países estão com inflação baixa agora? Lembra que há um tempo atrás que estava todo mundo com inflação alta? O Brasil foi uma das menores inflações do mundo e agora já é quinta maior. O que mudou? Bem, o que mudou é a recessão lá fora. O mundo está em recessão. A gente sabe disso. A gente sabia que esse ano ia ter recessão no mundo. A Alemanha entrou em recessão, a França está em recessão, a Inglaterra está em recessão, os Estados Unidos estão em recessão. Eles não gostam de dizer isso não, mas estão também. Ou seja, numa recessão você tende a jogar a inflação para baixo. Por quê? Porque as pessoas produzem menos, ganham menos dinheiro, tem menos dinheiro para comprar as coisas e acaba baixando a inflação. Só que a gente está numa situação que mesmo com essa recessão no mundo todo, e aqui no Brasil também as coisas não estão bem, vocês estão vendo aí um monte de empresa fechar, loja de varejo passando dificuldade, um monte de coisa assim, aqui no Brasil também a gente está com uma recessão feia e estamos com inflação. Ou seja, mesmo nesse cenário de inflação no mundo e no Brasil, a inflação no Brasil está subindo. E isso é bastante preocupante. Curioso como é que você lembra que lá no início do ano, essa aqui é uma matéria de 15 de março de 2023, os especialistas da Folha de São Paulo falaram aqui, a inflação vai dar alívio aos pobres e pesará mais na classe média, dizem especialistas. É um especialista da Folha de São Paulo que é fantástico. Primeiro que nunca é isso, a inflação sempre pesa mais para os mais pobres, porque eles não têm como se proteger dela, né? Mas o que eles estavam querendo dizer aqui? Não que as coisas que são populares vão ter aumentos menores e coisa e tal, e o que está acontecendo, não, não é isso não, é a comida que está ficando mais cara no governo Lula. É justamente o que faz mais diferença para o pobre é o que está ficando mais caro agora. A inflação desmentiu o nosso querido especialista da Folha. Está ferrando como era de se esperar, como infelizmente acontece, está ferrando os mais pobres, né? Porque aquele negócio, se a inflação é a inflação da viagem, você não viaja. Se a inflação é a inflação da televisão nova, o aumento de preço da televisão nova, você não compra a televisão nova, fica com a velha. Agora, comida você tem que comer, né? Comida não tem alternativa, senão você passa fome. E é aí que a coisa pega. É por isso que acaba sempre ferrando o mais pobre nesse sentido. Ou seja, o Brasil cada vez mais caminhando nesse sentido da Argentina. Ainda estamos longe deles, tá? Temos um superávit muito positivo, mas não tenham ilusões. É muito rápido cair. Você quer ver? Eu vou mostrar para vocês como que é rápido desfazer uma boa economia. Aqui, está circulando por aí. até foi a Choquei que colocou esse gráfico aqui, né? Choquei é muito sacana aqui. Ela coloca que o Robin Brooks, que é o um bambambam qualquer de economia, está dizendo que o Brasil vai se tornar a Suíça da América Latina porque tem muito excedente, né? Está gerando muito valor e coisa e tal. E aí bota a cara do Lula aqui. Detalhe, olha a análise que o cara faz aqui. A análise que o cara faz é até 2022. Meu amigo, até 2022 não era o Lula, não, cara. É o Bolsonaro. O Lula não tem nada a ver com isso aqui, não, né? Ao contrário. Olha só. Aqui, o Lula aumentou o nosso superávit aqui no primeiro governo Lula. Aí, no segundo governo Lula, que ele começou a botar as ideias dele para fora, porque vocês lembram, no primeiro governo Lula ele copiou tudo do Fernando Henrique Cardoso. No segundo governo dele, ele colocou as asinhas para fora. Aí, olha só como é que rapidinho o nosso superávit virou déficit aqui com a Dilma. A gente ficou na merda. Aí foi preciso tirar a Dilma. Aí sim, de novo, entrou o Temer que começou a botar a ordem na casa, parar de gastar, diminuir gasto público. Chegou o Bolsonaro. Estamos com um ótimo superávit aqui. É o que o cara está falando. O Brasil está muito bem, superávit, coisa e tal. Olha só, se o Lula continuar com a política que ele está hoje de torrar dinheiro, de mais ministério, botar boquinha, vamos parar com privatização, não pode privatizar mais nada, isso daqui, meu amigo, rapidinho, cai para o chão aqui. a gente vai fazer companhia argentina aqui ao Chile, ao México e as outras economias subdesenvolvidas. É muito triste. Se tem alguém responsável por essa visão suíça da América Latina, é o Bolsonaro. E o Temer? Mas jamais o Lula. Agora, outra coisa que pode ser uma coisa positiva é que o Bitcoin lá na Argentina também está ficando cada vez mais comum. Uma forma das pessoas se protegerem da inflação é o Bitcoin. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Lula 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 Lula